Direto aqui da Oral Único com o doutor Eduardo Perlin Nós vamos falar hoje sobre o uso dos implantes Doutor, é impressionante, a gente fala muito em implantes Mas muita gente não sabe ainda qual é a vantagem dos implantes, não é? Primeiro, que eu acho que é uma grande vantagem, que a pessoa se livra da prótese Com certeza Não é? De frente das próteses antigas, que eram móveis, então gerava incômodo, dor O implante é fixo, exatamente como o dente natural Então ele gera muito mais conforto na hora de falar, de se alimentar, de sorrir Gerando aquela liberdade para a pessoa, não tem aquela preocupação Quando vai em um evento, pode acontecer alguma coisa Todo mundo pode usar implantes? Todas as pessoas podem usar implantes A gente faz a partir de uma faixa etária Que seria quando paralisa o desenvolvimento da faixa Que é a partir de que idade? Ou seja, a partir da puberdade Então das mulheres um pouquinho depois, os meninos um pouquinho antes Mas a partir dos 15 anos, então geralmente com a maior idade a pessoa pode fazer É, hoje em dia os adolescentes eles já têm um outro cuidado com os dentes do que outras gerações Mas às vezes pode acontecer um acidente, perder um dente Claro, um trauma Não é? E precisar colocar um lugar, não é? Existe, geralmente o pessoal de mais idade faz uma reabilitação, faz todos os dentes Geralmente as pessoas que são mais novas, que são mais jovens Foi algum acaso que aconteceu Claro Muito mais do que uma cara, algum problema assim Então é, ah, caiu, moto, bicicleta, alguma coisa assim E teve um trauma na face E o implante é como se fosse o dente da gente Mastigação normal, cuidados normais É tudo normal assim, tu esquece que tu tem ele Exatamente, vou pegar um modelinho aqui pra mostrar Então, o implante é como se fosse um parafuso Então a gente vai instalar ele Ali é uma cirurgia super tranquila, indolora E esse produto aqui não dá rejeição, né? Não dá rejeição Esse parafuso aqui é feito de titânio Então ele é diferente É um material que é biocompatível com o teu organismo Então ele é feito pra estar aqui Perfeito E daí, após a osso integração, que é um processo de cicatrização que ocorre nele A gente pode colocar o dente aqui de porcelana sobre ele E ele vai ficar exatamente como os outros dentes no final do desnatamento Ninguém diz que é um implante Ninguém diz que é um implante Tá, e uma perguntinha Quando a gente faz a cirurgia, qual é a preparação pra fazer? Quais são os cuidados que tem que ter pós-cirúrgicos? É uma cirurgia dolorida? Como é que funciona? Então, é uma cirurgia super tranquila Evoluiu bastante a tecnologia nessa área Mas sempre existem alguns cuidados que devem ser passados A gente faz uma consulta pré-operatória Pra passar pra pessoa o que ela precisa fazer exatamente Porque isso é muito individual de cada um A gente passa uma receita de alguns medicamentos Que ela precisa administrar, tomar Mas, em geral, o pré-operatório é pra saber se ela toma já algum medicamento antes Pra ver se ela vai entrar em interferência Então é bem tranquilo Os principais cuidados são depois da colocação do implante Ah, depois da colocação Exato, deve-se ter muito cuidado com o calor Então, ficar no sol é ruim Fazer esforço físico Se a alimentação é quente Pode gerar algum incômodo no local Porque, teoricamente, após feita a cirurgia Devem ser tomados esses cuidados Mas a medicação não é pra sentir nenhum incômodo Tá, mas depois que tu coloca o implante Não, que tu coloca o dente, vida normal Depois é vida normal Isso é só nos primeiros três dias ali Uma semana Dependendo no máximo Dependendo de uma cirurgia Quando ela é maior Mas, após a instalação do implante Uma semana depois Já colocado o parafuso mesmo Ela já pode estar com vida normal Tá, e ele dura a vida inteira? Dura a vida inteira É pra sempre E nunca vai ter problema nesse dente? Não tem problema Ele não tem cárie Essa coloração que é escolhida Cada pessoa pode fazer pra ficar harmônico O sorriso, né? Da cor dos demais dentes Sim Fica 100% igual E quais são os cuidados Que tem que ter com os dentes Com o implante? Tem algum cuidado especial? Os cuidados são exatamente os mesmos Não precisa avaliar em nada Fazer limpezas periódicas Dos demais dentes E do implante também E depois dá-se do dia De colocar o parafuso Quanto tempo coloca o implante? Em alguns casos A gente pode colocar na mesma semana já Quando é feito o chamado de carga imediata Mas isso sempre é variável De casos pra casos Teoricamente a pessoa precisa De um tempo de cicatrização Que gira entre 3 a 4 meses E como é que ela fica naquele período? Naquele período a gente faz um provisório Pra não ficar com aquele espaço vazio Então não vai ficar nem um dia Exato Não vai ficar nem um dia sem o dente Porque muitas vezes acontece Bate e quede dentro da frente, né? Como é que a pessoa vai trabalhar no outro dia Vai se relacionar? Então a gente faz uma moldagem Faz um provisório pra ela ficar Até poder instalar o definitivo Mas o principal, gente É fazer esse tipo de procedimento Com quem realmente entende do assunto É especializado no assunto E a Oral Unic Ela é referência quando se fala em implantes Porque tem a melhor tecnologia, não é? Com certeza A gente faz tudo aqui Profissionais incríveis A gente entra e faz tudo aqui dentro, não é, doutor? Bom, gente São quase 60 clínicas no Brasil, né, doutor? Quase 60, né? 60 agora vai Ah, já? E hoje vim aí Cada semana aumenta mais Mas aqui em Porto Alegre a gente também tem Aqui na Plínio Brasil Milano Número 358 358 E aqui é uma clínica enorme Com estacionamento E assim, ó Pra pessoas que pensam Não, é super caro Como é que eu vou fazer As condições são muito boas, não é, doutor? A gente consegue chegar num acordo Sim, chega Torna possível Esse banho de autoestima nas pessoas Com certeza Que é tudo que a gente busca Transforma a vida da pessoa Com certeza Com certeza Semana que vem é claro que nós estamos aqui Conversando com o doutor Eduardo Perlin Direto da Oral Unic Obrigado